Música Minha verdade absurda no plural Mas pra mim honestamente isso é normal A minha onda é o oceano E ensina como navegar Eu amo mais você do que eu Eu amo mais você do que eu A tardinha as coisas mudam sem parar E a gente fala muito por falar De repente a gente sente Que tudo sobrou no olhar Penso infinitamente sem parar A verdade é transparente no mirar Na tua estina, minha menina Me diz como não te amar Eu amo mais você do que eu 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 Eu amo mais você do que eu